Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação e hoje outra questão também muito importante aí, como perder gordura sem perder volume? Você quer emagrecer, quer perder gordura, reduzir o seu percentual de gordura sem perder massa magra? Você que hipertrofiou, tem a sua quantidade aí de massa magra, medida em bioimpedância, vou comentar da bioimpedância também aqui nesse vídeo como ir perdendo gordura? Redução do peso corporal, o percentual de gordura, porque perder peso na balança não quer dizer que você está emagrecendo não? Não, porque você pode estar perdendo músculo e está perdendo peso na balança e ninguém quer ficar perdendo massa muscular então como perder essa gordura? Reduzir o percentual de gordura sem perder volume, sem perder sua hipertrofia, sem perder massa muscular Bom, primeiro é importante ver se você não está com nenhum problema, alteração hormonal, tiroide e tudo mais então é importante também fazer essa avaliação inicial, um exame de sangue, isso é de fundamental importância descartando aí que você tem alguma alteração hormonal de alguma glândula, de algum órgão do seu corpo o que é importante é claro, fazer uma dieta hipocalórica Ah Newton, mas isso eu já sei, já vi em outros vídeos, mas calma, esse déficit calórico, essa dieta hipocalórica preferencialmente orientada pela nutricionista é de fundamental importância mas quanto que eu devo reduzir as quilocalorias, em qual velocidade que eu vou ter melhor, maior emagrecimento porque as pessoas muitas vezes fazem de repente uma dieta restritiva começam a perder peso rapidamente na primeira, segunda semana e acham que descobriu aí o segredo do emagrecimento e depois acabam estacionando, não aguentam fazer essa dieta restritiva e depois quando voltam a se alimentar, acabam engordando e tendo um peso maior que no início isso já aconteceu com você? Escreva aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você quais são as suas principais dificuldades Então, primeira questão também, além de uma dieta hipocalórica, é a velocidade com que você está perdendo peso tem que ser lento, gradativo, mais lento Newton, eu estou querendo perder peso rapidamente sim, o que seria esse lento? Em média, aí um quilo, um quilo e meio por semana isso que é o ideal recomendado, um quilo, um quilo e meio por semana sem afetar muito sua saúde, seu sistema imunológico, isso que é muito importante conciliando dieta com treinamento consigo emagrecer sem treino, só com dieta? Sim, mas tem que ser muito disciplinado aí na dieta para ficar um pouco melhor e mais fácil e mais rápido se puder conciliar com a dieta e o treinamento, melhor ainda mas olha que interessante, muitas vezes a pessoa está ingerindo, por exemplo, 4 mil quilo calorias por dia e está mantendo aquele peso a pessoa está com um percentual de gordura alta está ingerindo 4 mil quilo calorias em média por dia e está mantendo o peso, não está emagrecendo de repente ele abaixa, ela abaixa para 2 mil quilo calorias claro, vai perder peso nos primeiros dias mas depois se estaciona porque o corpo acha que está acontecendo alguma coisa grave e o metabolismo cai então cuidado, você deve restringir em média 500 quilo calorias por dia daquilo que você deveria ingerir então é claro, você tem que comer um pouco menos daquilo que você gasta então é claro, o nutricionista vai te calcular a sua taxa metabólica basal nós calculamos também aqui a taxa metabólica basal em laboratório e aí ela vai te orientar 500 quilo calorias menos do que você deve ingerir nas 24 horas e isso já é a primeira dica segunda também é carga de proteína então para você não perder massa muscular claro que é importante, como eu acabei de falar se puder fazer o treinamento físico, treino de força é de fundamental importância também ingerindo por volta 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal então se eu peso 80 quilos 2 vezes 80, 160 gramas de proteína por dia lembrando que, por exemplo, um filé de frango 100, 120 gramas que tem um filé de frango em média tem 25, 30 gramas de proteína então precisa ter todo esse cálculo e hoje é muito simples e fácil tem muitos aplicativos no próprio Google você pode encontrar a porção daquele alimento que você vai ingerir alimentos saudáveis, é claro e a quantidade de proteína então manter 2 gramas de proteína para não perder volume não perder massa magra com treinamento de força indo até a falha concentra enfim, já expliquei em outros vídeos aqui do canal como realizar o treinamento de força o treinamento de força hipertrofiando assista esses outros vídeos também gordura uma grama de gordura por quilo de peso corporal que é o recomendado gorduras saudáveis da mesma maneira que a proteína vindo de uma fonte de alto valor biológico a gordura também é gordura saudável por exemplo, castanha nozes, amendoim o abacate tem vários exemplos aí de gorduras saudáveis e o carboidrato ela vai te prescrever a nutricionista você que está precisando emagrecer mas em média esse carboidrato vai ficar por volta de 2, 3, até 4 gramas no máximo de carboidrato por quilo de peso corporal com isso você vai mantendo o seu metabolismo não deixando o metabolismo cair diminuindo um pouco as quilocalorias por dia por volta de 500 quilocalorias o processo é um pouco mais gradativo nos primeiros dias para o seu corpo não cair o metabolismo e você continuar sempre emagrecendo e mede um quilo, um quilo e meio por semana se puder fazer o treinamento aeróbico seria de fundamental importância também o HIIT o treinamento intervalado de alta intensidade se você já for uma pessoa adaptada com a musculatura adaptada fortalecida com isso você melhora a sensibilidade à insulina por quê? você vai secretar menos insulina para ter o mesmo efeito isso é muito positivo e o trabalho aeróbico é de fundamental importância e aí por quê? o insulina é um hormônio anabólico lipogênico então quem precisa secretar muita insulina além de ter possíveis chances de desenvolver resistência à insulina e diabetes ela vai fazer muito mais lipogênese vai formar muito mais gordura no seu corpo agora se eu faço o trabalho aeróbico ela melhora a sensibilidade e meu pâncreas secreta menos insulina para o mesmo estímulo de antigamente então isso é um grande benefício tudo bem? então treino aeróbico e uma questão importante também as pessoas vão fazendo aí o processo de emagrecimento reduzindo o percentual de gordura e por exemplo vão fazer uma bioimpedância e aparece lá que perdeu 2, 3 quilos de massa muscular nesses 2, 3 meses e a pessoa fica desesperada nossa, será que eu perdi 2 quilos de músculo? fazendo tudo direitinho aqui conforme o profissional da educação física a nutricionista recomenda tomar cuidado essa bioimpedância aí tetrapolar muitas vezes você perde glicogênio e o aparelho vai dizer que você perdeu massa muscular que nem todo equipamento de bioimpedância ele consegue diferenciar fibra muscular de glicogênio então o que acontece é que quando você está perdendo peso o nosso corpo começa a utilizar muito mais glicogênio que é a glicogenólise e esse glicogênio vai saindo da sua massa muscular e o aparelho de bioimpedância muitas vezes vê um volume menor naquele seu bíceps no seu peitoral, no dorsal não quer dizer que seu músculo diminuiu quer dizer muitas vezes que você perdeu glicogênio naquele grupo muscular e como repor? em 2, 3 dias se você fizer uma boa dieta disciplinada você consegue repor o glicogênio que você perdeu se precisar repor, é claro então aqui foram algumas dicas de como gradativamente sem perder massa muscular você consegue hipertrofiar inclusive se fizer o trabalho de força e vai perdendo percentual de gordura vai emagrecendo com saúde se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva aqui no canal Ara de Treino para estar sempre recebendo novidades informações sobre a área da saúde condicionamento físico e emagrecimento meu nome é Newton Nunes um grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí